Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra e está começando mais um vídeo sobre documentações aqui em Portugal. Hoje eu vou explicar para vocês como tira seu atestado de morada e para que isso vai servir para você aqui em Portugal. O atestado de morada é basicamente para você receber a mesma coisa no Brasil, cartão de crédito, correspondências, todo documento que vem via correio vai chegar nesse endereço que você cadastrar. Como que eu faço para fazer isso aí? Eu vou até a junta de freguesia da sua cidade. Primeiramente, vá até a junta de freguesia, pergunte quais os documentos necessários que você vai precisar para tirar o seu atestado. Por quê? Igual eu falei nos vídeos anterior, muda de cidade para a cidade. Então, às vezes, o que é válido para mim não é válido para vocês. Aqui em Fátima, acabei de tirar o atestado do meu irmão, precisou do contrato de arrendamento e o NIF. Então, ele já sai com o contrato, pagamos uma taxa de 4 euros para pegar o atestado e só. Então, relembrando, recapitulando para vocês, o que eu preciso para tirar um atestado de morada? Comprovante, olha o contrato da sua morada, que você vai pegar com o senhorio, que aqui seria o arrendatário, chama senhorio aqui. Você vai pegar o contrato. Outra coisa primordial, antes de qualquer coisa do atestado de morada. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você for arrendar uma casa aqui, alugar uma casa aqui, é perguntar se eles dão um contrato, um contrato de morada. Para quê? Por quê? Nem todos dão. Então, isso é muito importante. Antes de você ir fazer o arrendamento, ah, eu paguei mais barato, mas às vezes o cara não dá o contrato. Você não vai conseguir o seu atestado de morada, vai ter que estar pedindo para os outros e tal. Então, arrendeu a casa, o arrendatário dá o contrato. Quatro euros, junta de freguesia e o NIF. Pronto. Você já tem o seu atestado de morada aqui de Portugal. E assim você dá continuidade na série de documentos que você necessita para cá. Bom, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixe o like, compartilha, coloca aqui embaixo que documentação que você quer que eu explique para você como tirar aqui em Portugal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui! Tchau!